Oi crianças, tudo bem? A nossa disciplina de hoje é matemática e o nosso conteúdo as formas de amétrica. Mas antes disso, a tia Sandra quer cantar com vocês uma pequena música. Vamos lá? Olá coleguinha, como vai? A sua simpatia nos atrai. Faremos o possível para sermos bons amigos. Olá coleguinha, como vai? Olá professora, como vai? A sua simpatia nos atrai. Faremos o possível para sermos bons amigos. Olá professora, como vai? Olá meus amores. Dando continuidade a nossa disciplina com o nosso conteúdo as formas geométricas? Sabemos que com as formas geométricas podemos criar várias coisas. Podemos criar desenhos, bonecos, tudo usando as formas geométricas. E quais são elas? O círculo, o quadrado, o retângulo, o retângulo e o triângulo. Cada um deles, crianças, tem a sua formazinha. O círculo já tem uma forma de que? Redondinho. A forma redondinho. E o quadrado já tem os formatozinho de quatro lados. A tia vai aproximar o quadrado, certo? Quantos lados tem? Um, dois, três, quatro. Então, o quadrado, ele tem quatro lados. Ok? E o retângulo. O retângulo, crianças, quando vocês forem fazer algum desenho com ele, tem que prestar bastante atenção. Que ele parece um pouco com o quadrado, mas com uma diferença. Qual? na sua forma vertical, ela é estreita e na formazinha horizontal, ela já é um pouco comprida. Então, temos que ter esse cuidado. Ele é diferente do quadrado, que os lados do quadrado são iguais. Ok? E o triângulo, também ele é diferente. Os seus lados são de tamanhos diferentes. Ok? E com ele, podemos fazer vários desenhos. Vocês aí de casa, olhando essa forma geométrica, o triângulo, o que lembra? Lembra o quê? O telhado da casa. Olha aqui, o telhado da casa, o chapéu de palhaço, também o cone. Tá vendo, crianças? Com uma forma, eu posso fazer vários desenhos. E na nossa árvore das formas, temos o quadrado, o triângulo. Que cor é o quadrado? Isso, azul. E que cor é o triângulo? Muito bem. Amarelo. E aqui, temos o retângulo. Que cor é o retângulo? Também amarelo. E olha aqui, dando tchau para vocês. Como é o nome dele? O círculo, crianças. Que cor é o nosso círculo? Verde. Muito bem. Então, cada forma tem as suas cores, mas tem duas formas com as cores iguais. Vocês observaram quem foi? Foi o quadrado? Amarelo? Ah, tô ouvindo muito bem. É o triângulo, que é o quê? Amarelo. E o retângulo, que também é amarelo. Muito bem, crianças. Então, hoje vocês estão observando que com as formas, eu posso criar vários desenhos. Mais uma perguntinha para vocês. Quantas formas nós estamos estudando hoje? É cinco? Que tal contarmos o círculo? Um, o quadrado? Dois, o retângulo? Três, o triângulo? Quatro. Então, hoje nós estamos estudando quatro formas geométricas. Claro, tia, tem outras formas? Fora essas que você está ensinando? Sim. Só que aí vocês vão ver em outra ocasião. Tá certo? Agora, meus amores, eu quero que vocês fiquem atentos na história que a tia irá contar para vocês. Então, era uma vez em uma linda floresta das formas. Vamos ouvir e ficar atento que depois a tia vai fazer uma perguntinha, tá bom? Então, era uma vez em uma linda floresta das formas. O senhor quadrado vinha caminhando pela floresta quando começou a observar uma casinha bem distante. E ele ficou muito curioso para aquela casinha. Ele disse, ah, eu vou chamar o meu amigo triângulo para nós irmos até aquela casa e conhecer quem mora lá. Então, veio o triângulo e o quadrado falou para o triângulo. Triângulo, que tal nós irmos até aquela casa e ver quem mora lá? E assim os dois foram lá naquela casa. Quando o quadrado se aproximou da casa, observou a frente daquela casinha. E ele disse para o triângulo, triângulo, você observou o telhado dessa casa? Então, o triângulo disse, sim, quadrado. Eu observei, ela tem o meu formato. E junto com você também. Nossa, como nós somos importantes. Ele usou o triângulo para fazer o telhado e o quadrado para fazer a outra parte da casa. Olha, crianças. Que bacana! Então, o quadrado ficou muito curioso para ver as outras formas. E gritou bem alto, venha cá, círculo, onde você está? Venha cá, retângulo, onde você está? Então, assim vieram o retângulo e o círculo, para olhar que cada forma tinha na casa da floresta. E o quadrado disse, retângulo, você está observando o que você é nesta casa? E o retângulo disse, sim, quadrado. Eu sou a porta. Olha aqui. Eu sou a porta. Porque eu sou comprido. Isso mesmo. O quadrado ficou muito feliz com a atenção que o retângulo teve. Só que o círculo disse, quadrado, eu não estou vendo nada aí que tem a minha forma. E o quadrado disse, círculo, se acalme. Você não está vendo a janela lá no alto? Tem a sua forma. E o círculo ficou muito feliz. Você tem a forma redonda. Então, crianças, a partir daquele momento, as formas ficaram tão felizes que saíram cantando e saltitando e dizendo que elas são muito importantes para aquela casa e são muito importantes para o dia a dia das pessoas. E eles ficaram muito felizes. Gostaram da história? Agora, agora a tia vai fazer uma pergunta para você. Qual é a forma que ficou triste? Foi o círculo. Muito bem. E qual foi a forma que ficou comprida na história? Isso que foi a porta. Quem foi? O retângulo. Muito bem. E quem foi que ficou unidazinha com a outra? Uma em cima e outra embaixo. Quem foi o telhado? O triângulo. E quem foi o restante da casa? O quadrado. Muito bem, meus amores. Agora é com vocês no nosso LV3. Um grande beijo e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!